Daí é que há uns 10 dias, e a gente informava que a prefeitura de São Paulo estava preocupada porque era alto o número de pessoas com gripe e influenza. Mas assim, como se fosse quase um surto, quer dizer, era muito grande o movimento nos postos médicos e tudo, pronto-socorro, na capital paulista. Isso depois se estendeu para o interior também, e sobretudo nos últimos dias. Mas como assim se houve a vacinação contra a influenza, H1, que já não é H1 mais, agora é uma outra denominação já, porque eles não param de mutar, né? São vírus como o da Covid, por exemplo, que vocês viram. Tem as variantes e tal, e esta aqui, embora bem mais velha a influenza, ela também tem suas mutações quase que anuais, por isso que a vacina de um ano, ela é feita com base na... atualizando, né? Porque senão, se aplicar do ano passado, desse ano, ela não vai ter a mesma eficácia porque essa mutação não para a cada temporada aí, mas principalmente de inverno, que é quando ela acomete mais as pessoas, essa gripe, não confundir com Covid. Primeiro vamos falar de gripe. E aí essa gripe acometeu um monte de gente também nesse fim de ano, calorão em pleno verão. Isso causou estranho, mas como assim se houve vacinação e tudo? É o que vamos entender melhor. O que é que está acontecendo para que essa influenza drible até a própria vacina, né? Entre outros assuntos, porque também ele vem aqui para falar que Matão está entre as 16 cidades com a população vacinada acima dos 80%. 16 cidades, entre elas está Matão, que dá o mesmo que dizer que é uma baita de uma cobertura vacinal. Agora sim, estou falando de Covid. E vem falar da segunda dose da Janssen. Quem tomou a Janssen, que é aquela de uma dose só em vez de duas, já tem que tomar o reforço agora e ela está sendo aplicada nos postos de saúde. Estes e outros assuntos a gente vai tratar agora ao vivo com o Ademir de Souza, secretário municipal de saúde. Bom dia, Ademir. Bom dia, Daércio. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Saudades FM, todos os telespectadores da TVM, aqueles que nos acompanham pela internet. Prazer estar aqui, Daércio, mais uma vez participando do vosso programa. A satisfação também é nossa, Ademir. Seja bem-vindo, bom dia. E essa história de a gripe e influenza, de repente, chamaram a atenção em meio à pandemia, que não acabou, de Covid. Quando a gente estava com toda a atenção, e estamos ainda de olho nessas novas variantes, eis que de repente uma gripe centenária bate as portas e diz, estou de cara nova e estou aqui em pleno verão pegando as minhas vítimas, vamos dizer assim. O que aconteceu pra que isso ocorresse? E não no inverno, mas até em pleno verão? Na verdade, assim, a gente já conviveu com a influenza durante o ano todo, né? Você deve ter acompanhado também por várias oportunidades, embora a gente pedisse e falasse com a população que era importantíssimo naquele momento priorizar a vacina da Covid, porque a vacina da Covid, a Covid era um vírus aí que era mortal, tanto é que aqui em Matão nós perdemos 203 pessoas e passamos aí dos 615 mil mortos no país, mas juntamente com essa questão da Covid e com a vacinação da Covid, a gente vinha também fazendo a vacinação da influenza, porque a influenza todo ano ela é alterada, o seu conteúdo, vamos dizer assim, atual vacina da influenza, ela traz no seu conteúdo uma aplicação contra três tipos de vírus, né? Então ela faz uma cobertura pra três tipos de vírus, mas anualmente ela é alterada, né? Você pega o Plano Nacional de Imunização desse ano, ele falava, inclusive, que no mês de março de 2022 chega a nova vacina. Então o governo federal comprou, só pra que você tenha uma ideia, no início desse ano de 2021, 80 milhões de doses da vacina influenza, com aqueles três tipos de vírus que eram colocados. Nós temos duas vacinas no país contra a gripe. Nós temos a Trivalente, que é a que o governo distribui no país inteiro pra se imunizar contra a gripe, e nós temos a Quadrivalente também, que essa é comercializada no mercado privado, nas clínicas privadas. Ela tem um componente a mais, né? Então o governo federal, ele distribui, e aí pra Secretarias de Estado da Saúde, que por sua vez redistribui pros municípios, a Trivalente. Nós recebemos a vacina até o mês de agosto. Você deve se lembrar, a população se lembra, nós começamos por etapas, fizemos primeiro as crianças de zero até seis anos, que era obrigatório tomar a vacina, depois fizemos as pessoas que tinham algum tipo de doença, né? Que tinham algum tipo de comorbidade, e logo em seguida abriu também pras pessoas acima de 60 anos. Quando chegou no mês de agosto, o governo estadual comunicou aos municípios que já não viria mais a vacina, porque ela já teria passado o período dela. A última fase da vacinação, qualquer pessoa de qualquer idade poderia tomar a vacina. Então, nós ainda, nas nossas unidades, nós temos algumas poucas vacinas desta, deste ano, desta vacina da influenza que contém os três tipos de cepa que elas estão tratando. A expectativa que se tem, Daércio, é que no mês de março, que é a previsão, até lá já deve sair o calendário de vacinação novamente, e aí o governo deve anunciar a distribuição dessas vacinas. O que aconteceu, como você bem está relatando aí, a gente está vendo isso em toda a grande imprensa do nosso país, há um acometimento de um vírus aí que, de repente, se manifestou. Na medida em que você foi reduzindo a questão da Covid, que ela foi se diminuindo, e não que ela não seja ainda o assunto do dia, mas ela deixou de ser o assunto mais importante do dia. E passaram-se a discutir uma questão que está, inclusive, levando muitas pessoas aos serviços de urgência e emergência. O nosso pronto-socorro também está recebendo uma quantidade enorme de pessoas, principalmente à noite, nos finais de semana, que é quando os postos de saúde da rede básica não estão funcionando. Há um movimento muito grande. Eu estou em conversa, inclusive, com a diretoria do hospital, com a Denise Minelli, que veio conversar com a gente, que nós temos, inclusive, desse aumento de pessoas no pronto-socorro, a imensa maioria dessas pessoas são crianças. São crianças que estão passando por esse processo. Você pega esse tempo louco, com esse calorão, essa questão respiratória, e isso tem acometido muito mais as crianças. Então, se a gente tem uma realidade nova hoje aí, que vai exigir, com certeza, que esse calendário da vacina da influenza, já com uma nova cepa, porque ela já tem diferentes variantes, que o governo deva antecipar para o início do ano que vem, já para janeiro, fevereiro, no máximo, deve haver vacina da gripe de novo disponibilizada. Porque hoje, o que nós temos é a desse ano, a que foi preconizada para esse ano, e assim mesmo, a quantidade de vacinas que nós temos nas unidades hoje são muito poucas. Se houver, e já está havendo, porque as pessoas procuram, né? Mas nós não temos vacina para todo mundo hoje da gripe. Com sintomas tão parecidos com a COVID, como é que vocês estão detectando lá na hora de que se trata de influenza ou se trata de COVID, já que os sintomas são muito semelhantes? Olha, o primeiro diagnóstico, evidente que é clínico, é do médico, né? Nós tínhamos uma dificuldade que era a falta de médico. Hoje, graças a Deus, nós não estamos 100% ainda com esse atendimento, mas os clínicos gerais nas nossas ESF já estão atendendo em todas elas. Nós temos um problema ou outro de reposição, de falta de médico, e que a gente vai agora, no início do ano, junto com o convênio com o Hospital Carlos Fernando Malzoni, resolver essa situação também. Nós vamos contratar pela Prefeitura e não pelo Governo Federal, nós vamos contratar mais um ou dois profissionais para que a gente possa fazer essa rotatividade dos médicos que faltam, do médico que tem férias, etc. Mas o que eu estava dizendo é assim, a gente consegue nesse diagnóstico clínico, e na medida em que não tem o diagnóstico clínico, não é possível de se afirmar que é esse o diagnóstico, que é a gripe ou que é a Covid, nós temos hoje mais condições que tínhamos no centro da pandemia, vamos dizer, de fazer teste, né? Hoje nós temos teste de Covid para fazer, nós temos teste de gripe para fazer, da influenza. Então, a possibilidade de a gente poder fazer o diagnóstico, se não clínico, pelo teste, hoje está muito mais fácil, porque hoje a gente não tem aquela demanda alta da Covid, né? Você lembra que uma das grandes discussões que se teve durante a pandemia era justamente essa questão da testagem. Por quê? Porque no momento em que grande parte da população procurava, você tinha um protocolo para cumprir. E o protocolo da distribuição de testes pelo Ministério da Saúde era que a pessoa estivesse com 4 ou 5 dias do sintoma, ela tinha que ser maior de 60 anos, ela tinha que ter algum tipo de comorbidade. E na demanda, vamos dizer assim, no olho do furacão, mês de julho, agosto, quando a pandemia estava efetivamente atuando, e quando a gente teve o maior número de óbitos, quando a gente teve o ápice da internação nos hospitais e nos prontos-socorros, inclusive no caso de Matão, você tinha muito mais dificuldade em fazer esse teste. Hoje você tem mais facilidade. Então tem situações hoje que estão mais tranquilas para se fazer isso. Eu até discutia junto com o pessoal da diretoria do hospital na semana passada, justamente falando desse aumento do atendimento no pronto-socorro, que está visível esse atendimento das pessoas lá. A gente discutia isso e eu estava mostrando para a diretoria do hospital, só para que você tenha uma ideia, a nossa população, a partir da chegada dos novos médicos, dos oito médicos de ESF, que estão atendendo nas nossas unidades. E também a contratação dos especialistas, que eu devo dizer, a gente contratou nove especialidades, ainda falta contratar o cardiologista, porque nós não conseguimos a contratação de um cardiologista. Mas para que você tenha uma ideia, a nossa população de janeiro até agora, no mês de novembro, quando nós fechamos esse cómputo, nós fizemos oitenta e oito mil consultas na rede municipal de saúde. Então nós temos hoje uma capacidade de recebimento e de atendimento da população bastante considerável. Com tudo isso, com tudo isso, evidentemente aqueles que são casos clínicos em que o médico tem capacidade de averiguar e diagnosticar o que a pessoa tem, fora disso você demanda uma série de exames, demanda alguns casos de cirurgia, quer dizer, todo esse atendimento demanda mais alguma coisa. E aí a gente precisa, evidentemente, contar com a parceria do Hospital Carlos Fernando Malzoni, que a gente reconhece, tem a sua capacidade de atendimento. Mas hoje a gente tem, Daércio, eu estou esticando a conversa, mas voltando a responder para você. Nós temos condições hoje na rede municipal, inclusive com teste, para poder fazer o diagnóstico. O mais fácil é fazer o da Covid, para descartar definitivamente a Covid. E que hoje, sim, graças a Deus, ela me parece, ainda que existente, ainda que andando por aí, podendo contaminar as pessoas, a cepa que está hoje, a mais desconhecida ainda, a Omicron, não tem, nós não temos ainda 100% dos detalhes, da sua capacidade, mas até agora, o que se tem de notícia, é que ela está relativamente igual a Delta. A Delta é branda. Ela tem aí um sintoma forte de gripe, ela tem um sintoma, alguns sintomas parecidos com a gripe, mas ela não está causando, por enquanto, nenhum dano, vamos dizer assim, nenhuma sequela mais grave. nem causando letalidade. Exatamente, a maioria das pessoas, realmente, estão tratando em casa mesmo. E aqueles, a gente tem notícia, que aqueles que houve a letalidade, a imensa maioria, não vacinados. Não vacinados, isso aí é bom lembrar. Isso é uma constatação, que está dada, não há, não há mais nessa altura do campeonato, como a gente participar de uma discussão, porque ela é, completamente ineficiente, dizer que a vacina... Enquanto da Ômicron, os casos de Ômicron aqui no Brasil, e da Delta, que veio antes, ficou nítido, mas muito nítido, de que... Bom, não vamos tão longe assim. Um caso que está na UTI de Matão, dito pelo doutor César Minelli, que é o diretor clínico do hospital, para você ter uma ideia, o único caso grave é de alguém, cuja vacinação não estava em dia. Então, e mesmo a Ômicron, agora os casos que vieram, por exemplo, três casos sexta-feira em Araraquara, tratados em casa, porque as pessoas eram vacinadas. E do universo da Ômicron, de internados em estado mais grave, ou não tomaram, ou não voltaram para uma segunda dose, isso eles já estão pesquisando, e demonstrando que a vacina tem lá, sim, a sua função, nesses números agora mais baixos. Quando ela não está presente, quando ela não foi feita direito, aí já se percebe nitidamente que o estado é mais grave, ou até a letalidade, isso está claro. Então, se as pessoas tiverem, finalmente, só para a gente encerrar esse assunto, vacinação da gripe, sintomas gripais aí, e tudo mais, que podem até se confundir com o Covid, mas encontrará no pronto-socorro, então, o atendimento e a testagem para, excluindo possibilidade, saber exatamente se é gripe, influenza ou se é, está certo? Na rede municipal, na rede municipal, na rede toda, não só no pronto-socorro. É, na rede toda. O hospital, evidente, a gente sempre faz aquela ressalva de que, se a gente puder fazer eletivamente, nós temos hoje condição de atender a população nas unidades, é que você vá até uma unidade, e na medida do possível, e aqueles que forem necessários, não havendo diagnóstico clínico, se puder fazer, a gente já faz o teste, porque nós temos condição para fazer isso. No caso mais urgente, evidentemente, aí você tem que procurar o pronto-socorro, principalmente nos horários noturnos, sábados e domingos, quando as unidades não estão funcionando, o pronto-socorro. Mas sempre lembrando daquele detalhe, que é melhor você usar a rede do que usar o pronto-socorro, para que a gente possa manter o pronto-socorro no trabalho de urgência e emergência. Ok, acomete principalmente crianças, mas adultos também, é uma gripe forte, viu? A gripe, quem passou por ela, fala que ela judia. Mas é gripe, mas tem que ir para o atendimento lá, até para saber se é de fato a gripe, não é? E só para você ter uma ideia, assim, e também essa procura, essa demanda, ela acontece agora, para você ter uma ideia, durante o ano todo, o governo federal repassou 20 mil doses de vacina da influenza, para a cidade. Nós temos, então aí, teoricamente, dois terços da cidade que não foram vacinados, que não tomou vacina. Então, talvez... Gripi, hein? Estou falando da gripe. Da gripe, é. Nesse momento, é possível que, com o acometimento desse surto que tem, é natural que as pessoas vão procurar. Então, hoje, a gente não tem vacina suficiente nas unidades para poder atender toda a população. É claro que, havendo essa busca intensa, essa demanda, a gente vai tentar priorizar os casos mais graves, não tem a dúvida disso. Vamos falar agora de vacinação contra a Covid. Já na sexta, anunciávamos que, entre os 16 municípios que mais vacinaram, isso aqui é no país ou no estado, Ademir? É no país. No país. As 16 cidades que passaram dos 80% entre as 16 cidades estão matando, o que foi, inclusive, razão aqui, um grande aplauso que nós demos no programa de sexta-feira, porque isso se deveu à intensidade do trabalho de vocês, a gente aplaudia toda a sua equipe, Ademir, de secretário, como secretário, toda a sua equipe, e aplaudíamos a população. Ah, tem uns resistentes, tem gente que resiste, mas a grande maioria entendeu, foi lá, encontrou a vacina, tomou. Isso levou Matão a figurar entre as 16 cidades do país que passaram dos 80%, o que é um belo de um resultado, né? É, sem dúvida, Odairso, nós também ficamos muito satisfeitos e evidentemente você tem toda a razão, eu não, em todas as oportunidades que tenho, eu digo muito obrigado a toda a equipe da Secretaria Municipal da Saúde, o que essas meninas, esses profissionais, essas profissionais das nossas redes básicas, das nossas unidades, trabalharam esse ano, não é brincadeira. Por quê? Porque, além de todo atendimento, que é verdade, a gente reconhece que no início a gente tinha toda aquela discussão da falta de médicos, né? E a gente, com a vinda dos médicos, isso ampliou o aumento, porque você tinha uma demanda reprimida de atendimento e de demanda por médicos, e na medida que chegaram esses médicos, vem também todo o trabalho da pandemia. E a pandemia, ela não é só para os usuários do SUS, a pandemia é geral, né? A pandemia é toda a população, então, uma gama enorme de pessoas que normalmente não usam a rede básica de saúde, seja porque tem seu plano de saúde, etc, etc, por uma razão ou outra, mas todas essas pessoas obrigatoriamente foram aos postos de saúde. Por quê? Porque precisava fazer a vacinação da COVID. E aí, como não era numa dose só, esse trabalho se fez, se refez, vamos dizer assim. Então, e aí a gente fica muito feliz, porque aí o povo de Matão entendeu, entendeu todo o processo, a gente teve, durante o início da vacinação, muitos problemas, você sabe quantas vezes a gente veio aqui, porque era difícil das pessoas, e você, com o ataque da pandemia no ar, as pessoas com medo, com medo da morte, com medo de sequelas dessa doença, a demanda era muito grande, então começou a se discutir prioridades, o próprio governo no plano municipal, plano nacional de imunização, e o PEI, que é o plano estadual de vacinação, começaram a estabelecer critérios para poder atender pessoas, por quê? Porque você não tinha vacina, então precisava arrumar critérios. Quer dizer, o plano nacional de imunização, que teoricamente era para funcionar pela faixa etária, você ia começar acima de 60 anos e depois na faixa etária, essa faixa etária foi mantida acima de 60 anos, mas depois começou a se discutir outros critérios. e aí veio os profissionais da saúde, aí depois vieram os professores, aí depois vieram as pessoas que tinham comorbidade, quer dizer, isso criou uma série de discussões. Mas, enfim, a gente foi passando por todo esse processo e o fato concreto é que nós chegamos a 82,82% da população de Matão que tomaram pelo menos uma dose da vacina. E isso é muito importante, porque havia, desde o início da pandemia, várias vezes nós discutimos aqui no seu programa também, qual seria o número razoável, quem que seria que tomasse, iria tomar vacina. A gente falava de algo em torno de 80%. Matão chegou até ontem, no levantamento de ontem, chegamos a 82,82%, ou seja, das 84 mil e 69 pessoas habitantes que nós temos na cidade, 69 mil 627 tomaram pelo menos uma dose da vacina. E aí, o que nos deixa mais felizes ainda é que destes, 81,29% tomaram segunda dose da vacina. Então, esse dado é muito importante, porque o ciclo vacinal já chegou em Matão para 81,29% da população. É um número bastante... É uma base muito boa. E a terceira dose, como é que está caminhando? A terceira dose nós já aplicamos até agora 16... Desculpa. Terceira dose. Aplicamos 16.902 doses. Esse é um processo mais rápido. Representa 20,10% da população. E está tendo vacina em quantidade? Está tendo. Nós temos vacina, hoje nós não temos mais falta de vacina, né, Darcy? Você tem. A única coisa que mudou hoje é que o governo não repassa mais a vacina pelo número proporcional da população. Nós é que demandamos a vacina que a gente precisa. Então, de acordo com o que a gente vai tendo a demanda nas unidades, toda quinta-feira nós repassamos para a DRS o nosso pedido. Vem regularmente, aquilo que a gente pede vem para que a gente possa atender. Para que a população possa perceber, entender isso, o mês que nós mais vacinamos pessoas na cidade de Matão, desde janeiro, desde a implantação da vacina da Covid lá no dia 20 de janeiro deste ano, o mês que nós mais aplicamos dose foi agosto. nós vacinamos 28 mil e 800 pessoas. Já esteve lá, lembra, num único dia 3 mil e 400 vacinas. Lembra, foi um momento e bem um momento crítico. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque a nossa rede da forma como ela está montada, nós temos 17 unidades de saúde, entre a ESF e as unidades básicas de saúde. Então, para você aplicar 200 vacinas numa unidade dessa, não é um bicho de sete cabeças. você tem capacidade ali para poder atender durante oito horas de trabalho esse atendimento. É que tudo isso não era feito, primeiro, porque não tinha vacina para todo mundo. A vacina foi chegando aos poucos. E segundo, também, porque as unidades têm os demais serviços que eles fazem juntamente com a vacina em atendimento médico e outros exames para se fazer. Mas o importante é que a gente conseguiu cumprir esse calendário. E só para que você tenha uma ideia, mês de outubro, apenas 600 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. No mês de novembro, apenas 342 pessoas tomaram a primeira dose. E no mês de dezembro, até ontem, 244 pessoas. Quer dizer que aqueles que deveriam ter tomado, muita gente aí que protelou e tal, o mundo vai ficando menor porque... Então, mas você vê, nós chegamos a 82%. Isso quer dizer, em tese, que tem 17,98% da nossa população ainda não tomou nenhuma dose de vacina. E insistem em não tomar. Exatamente. E o que é esses 17? Esse 17 tende, já já, a mudar esse quadro também. Por quê? Porque agora está toda a discussão da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Esse público de 5 a 11 anos em Matão é algo em torno de 6 mil pessoas. De 6 mil crianças. Então, na medida em que... Ontem, quem acompanhou o governador de São Paulo já publicou até a carteirinha da dose infantil. Infantil. É da dose infantil. Ele está só aguardando o Butantan ser autorizado a aplicar a vacina à Coronavac ou então o governo federal resolver comprar a vacina da Pfizer, que é a outra que está autorizada para aplicar nas crianças. Então, nós estamos aí nesse compasso de espera. Liberada essa vacina para as crianças de 5 a 11 anos, esse 82,82% certamente vai chegar lá em 90% da população. Bom, repete-se aqui a campanha eleitoral está nas ruas. Mais do que... Ontem o Dória falou que fez até a carteirinha da vacinação infantil e logo depois o presidente Bolsonaro disse minha filha eu não vou vacinar. Então, você vê que está uma campanha eleitoral que não é nova. Já se arrasta há anos embora as eleições vão acontecer só no ano que vem. Você sabe que isso essa politização ela não é e decididamente se mostrou durante a pandemia ineficiente. Aliás, eu não sei se você teve a oportunidade eu assisti Domingo Fantástico que fez uma matéria muito importante sobre vacinação e trazendo de volta infelizmente a triste notícia de que nós já temos sarampo de volta no Brasil poliomielite de volta no Brasil e que era uma situação que já estava completamente erradicada. Porque não tomam mais a vacina. Por quê? Porque com o passar dos anos as pessoas e a gente precisa se conscientizar disso com o passar dos anos as pessoas viram que está erradicada elas vão relaxando começa a perder a importância a carteira de vacinação começa a perder a importância de que essa doença alguém acometido por essa doença vem passear no Brasil se espalha muito rápido E os vírus adoram esse relaxo Então assim era importante que a gente mantivesse a erradicação do sarampo que a gente mantivesse a erradicação da poliomielite e é importante saber também isso mostra e nós já ouvimos isso durante a pandemia olha a vacinação está comprovada que ela resolve mas a gente precisa ter consciência de uma coisa a doença não foi erradicada a vacina não cura a doença então a gente precisa conviver com essa realidade e saber que o ano que vem o vírus vai continuar aí permeando as pessoas e a gente vai precisar tomar a vacina de novo numa quantidade bem menor e menos letal vai existir por décadas e décadas não vai acabar assim mesmo mas dentro de uma condição em que o hospital possa atender que tenha UTI se eventualmente precisar o desespero todo desse ano aqui minha gente foi o impacto da chegada esse ano passado esse impacto da chegada não há rede pública nem particular num mundo que resista a esse primeiro momento do vírus agora aos poucos ele vai se ajustando e ajustando a sua existência com os próprios recursos que existem na humanidade então aí você consegue né depois ir mas vai viver décadas e sabe Deus quando vale lembrar que a vacina que nós estávamos falando da HN3N2 que vai lá no seu passado da gripe essa gripe de hoje a influência lá atrás são 100 anos que ela já existe só que agora numa situação que o enfrentamento é mais mais tranquilo e as consequências também e mais o importante é a gente trabalhar com a lógica de que ela também tem sequelas né ela pode agir num tom de gravidade muito menor porque você tem a vacina mas ela pode começar e hoje você já começa assim ó como você dizia que disse durante a pandemia o tempo todo nós fomos obrigados os nossos cientistas os nossos profissionais da saúde foram obrigados a trocar o pneu do carro com ele andando essa foi a situação que aconteceu mas agora você já começa a ver a ciência continua trabalhando você já tem notícia por exemplo da Pfizer que desenvolveu um comprimido para começar a tratar a doença ontem eu vi um estudo já divulgado na Secretaria de Estado da Saúde que já há relatos de que as pessoas que passaram por Covid também está tendo sequelas no coração então estudos vão acontecendo agora você vai vendo agora que nós vamos entender aquilo que não deu tempo exatamente entender a doença vai demorar vai demorar para a gente saber tudo então é isso muito cuidado aí está essa discussão agora vacina a criança não vacina o presidente ontem diz não porque eu não vou vacinar meu filho e tal minha filha enfim atrás disso nós sabemos que existe um grande elemento eleitoral essa que é a verdade cada um o Dória aqui o outro lá agora tem o Moro também enfim e aí cada um que tome suas decisões não vamos nos esquecer que de fato é verdade mesmo as consequências do Covid nas crianças são bem mais foram bem mais leves é verdade mesmo né então se fosse só assim e se o vírus se encerrasse na criança talvez talvez fizesse sentido discutir esse tipo de coisa nesse momento mas quando nós sabemos que essa criança convive com uma família convive com o vovô com a vovó com um monte de outras idades e ela transmite é verdade que nela as consequências são nem sentidas às vezes mas não esqueçam que nós estamos falando também de um elemento que compõe a família por exemplo e que transmite e aí é nesse contexto que a gente tem que ver também nos assegurarmos de que de fato essa vacina não vai causar nenhum malefício a essa criança então nós temos que pensar em tudo isso mas pensar com racionalidade não movidos por opiniões de quem não é da ciência não é verdade? fora esse contexto das opiniões da ciência através dos médicos especialistas de tudo me parece que aí existe um cenário político eleitoral que pelo menos a minha vida ele não guia nenhum que esteja aí não estou falando de ideologia nem quem lá de cá nem lá de lá não é disso eu não entro nessa discussão que eu acho que é tola demais e não é disso que eu estou falando eu estou falando o seguinte eu não posso caramba se dentro da medicina quando eu preciso de um cardiologista eu não vou no pediatra por que você não vai no pediatra? porque ele não vai resolver ah é? e por que que nessa hora eu vou me guiar pela cabeça de quem não é? não que faça nas suas campanhas eleitorais mas me dou o direito me reserva o direito de na eventualidade de tirar alguma dúvida me guiar por quem é especialista não é verdade? até dentro da própria medicina você está com dor de barriga não adianta você ir lá no obstetra você vai aonde? num gastro um médico gastroenterologista a gente é inteligente para saber disso agora na hora de escolher vacina ou não vacina eu vou pela opinião científica desculpe e na hora que eu precisar de uma opinião política na hora que eu quiser me interessar por ideologias bom então eu preciso escutar agora o presidente preciso escutar o outro lado deixa eu ver porque aí o assunto é deles eles são especialistas em política ideologia nem tanto porque nesse país ideologia já virou balcão de negócio né? na minha opinião então aí sim na hora que eu me interessar por assunto política eu vou ouvir todos eles mas na hora de decidir a minha saúde eu vou no médico e melhor no especialista daquilo que eu preciso pra você ter uma ideia de como é isso ou você leva o seu filho a criança aí no caso a um geriatra vai com o seu neto com a criança aí da sua família vai num geriatra doutor vim trazer meu neto pro senhor vir ele vai olhar pra ele ele tem que ir num pediatra e a gente leva né? por acreditar na ciência parece que o componente eleitoral quando ele entra na história ele chega a desfazer as coisas mais elementares que nós já aprendemos um dia tamanha loidura que né? que se instalou na cabeça do ser humaninho é preciso ir embora agora pra já agilizar mas preciso perguntar eu queria uma resposta breve mas não podemos ficar sem ela segunda dose pra quem tomou a Janssen já tá sendo aplicada? já nós estamos recebendo normal né? ok podem procurar ela não serve pra primeira dose mais ela só toma na segunda dose só né? ela é aplicada na segunda dose obrigado Ademir bom dia eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aproveito se me permita pra desejar toda a nossa população um feliz ano novo que 2022 possa ser muito melhor do que esse e eu acho que o recado que fica é que deve permear o próximo ano é acreditar na ciência do jeito que nós estamos falando né? e aos poucos a gente ir retomando essa nova realidade né? porque ela é existente sempre ter na cabeça que o vírus não está erradicado ele existe ele vai estar aí sempre contaminando alguém sempre vai ter alguém contaminado então tomar todos os cuidados possíveis manter aquilo que a gente aprendeu dos cuidados do álcool em gel a gente já pode estar mais junto hoje mais junto com a família mais junto com os amigos mas manter também os cuidados isso é muito importante para que a gente possa passar um ano mais feliz em 2022 desejar a vocês da Rádio Saudades muito obrigado pelas oportunidades desse ano dizer que o ano que vem a gente está aí à disposição se Deus quiser muito obrigado Demir, bom dia